Zé dos Teclados gravando o seu CD ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui de Menaceira O São João mais animado aqui da Bahia Zé dos Teclados gravando o CD ao vivo aqui de Menaceira O São João mais animado da Bahia para todo o Brasil Eu quero ver o gritinho da galera! Vamos lá, Sincera! Esse é o trabalho das teclas ao vivo e as anotizações, Truvão Azul Essa noite que passou eu quase me enlouqueci Com o pensamento nela eu não consegui dormir O dia inteiro eu fiquei preso no maior sufoco Quando eu vi a mulherada eu acabei ficando louco Quando eu vi essa galera eu acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu no meu estado A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia, estou achando um pouco Uma mulherada assim deixa só que eu me dou Uma mulherada assim já despejado, fica louco Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão 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 Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora O cabra fica nervoso Pede a calma com ele Não tem medo do perigo Vem e fuma toda Fica sem sono Rolando a noite na cama E se sonhar seu dor É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele vem Vira a boca e vai embora Cadê o bruxo da galera? Vira a boca e vai embora Vira a boca e vai embora Vira a boca e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a boca e vai embora Coração velho Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira a boca e vai embora Eu recebi uma carta que veio de outra cidade Sem grama de papel para meu filho de saudade A minha esperança é ver que a saudade não pecou A saudade me mata A saudade de um grande amor Segura a boca e vai embora Segura a boca e vai embora Olá! Esse é o Zé dos Teclados ao vivo Gravando o seu CD diretamente aqui Do Menosso João da Bahia Aqui em Menosso Olá! Cadê o gritinho da galera? Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que estou roendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que estou roendo É só me chamar que eu vou São João passado, quis que estão na fogueira Preparei uma brincadeira e você tá no riso Desde tudo com você contra a vontade Deu amor contra a vontade De sentir seu calor O ano e meio sem você Eu não te esqueço Só vendo como uma vez Tudo me lembra a você E esse ano eu vou querer Tô te vendo Se você estiver querendo Eu tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer Tô te vendo Se você estiver querendo Eu tô pra lá de querer Oh! Eu tô apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que estou roendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que estou roendo É só me chamar que eu vou São João passado, quis que estão na fogueira Preparei uma brincadeira E você lá não pisou Onde fez o que você Conta a vontade Meu amor contra a saudade De sentir seu calor Um ano e meio sem você Eu não te esqueço Só vendo como uma vez Tudo me lembra a você E esse ano eu vou querer Tô te vendo Se você estiver querendo Tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer Tô te vendo Se você estiver querendo Já tô pra lá de querer Oh! Tô te vendo Já caiu Cássereiro Pai Tiririga pra chegar Cássereiro Pai Cobra para que te dou Cássereiro Pai A galera delira Cássereiro Pai Você diz que ia soltar Cássereiro Pai Para em casa Cássereiro Pai Eu tenho nota de cem Cássereiro Pai Vou rogando a você Cássereiro Pai Cássereiro Pai O som digital da Bahia É show! Cássereiro Pai Cássereiro Pai Cássereiro Pai Cássereiro Pai Te espera Por mim Cássereiro Pai Segura Se não Cássereiro Pai Cássereiro Pai Cássereiro Pai Cássereiro Pai Cássereiro Pai Eu quero agradecer, meu Deus e Nossa Senhora 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 Abraço aí carinhoso pro vereador, Geraldo Sérgio É, Geraldo Eu me dei essa galera e fui no porração da pão Peguei essa morena, quero contigo dançar Nascer com uma morena, tô de olho na lourinha Se ela ta aqui, tá na tela e eu tô aqui na minha Né, coné, 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 as Russell Eu vi o tempo todo garrado na Zorroninha 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 Zé dos Teclados é show! Zé dos Teclados Eu vi o tempo todo garrado na Zorroninha Passa o bicho e passa ele na boca Reagassa o bicho e passa ele na boca Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do seu valor que eu estou falando 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 Eu vi o tempo todo garrado na Zorroninha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do seu valor que eu estou falando 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 Oh, esse é o Zé dos Tecronos, o Calvói das Tegas, gravando ao vivo E eu também de Guilherme da Siena, para todo o Brasil E eu quero ver o vídeo da galera Vamos lá então E contando também com a participação de Orlão de Mineiro Nossa Senhora Orlão Abrazer, 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 abrazer Não é nada disso que vocês não são Não é nada disso que vocês não são É do animal que eles toparam É do animal que eles toparam É filho ao dedo e dá uma rodadinha Não é nada disso que vocês não são É do animal que eles toparam É do animal que eles toparam Entra tudo, sangue alivina Entra tudo, sangue alivina Não é nada disso que vocês não são Não é nada disso que vocês não são É do animal que eles toparam É do animal que eles toparam É do animal que eles toparam Sucesso! Esse é o Fabói das Tecas Zé dos Tecras É do animal que eles toparam 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 Zé dos decretos, é show! Brace com braço e com pança, com pança, com pança, você vai me virando uma lambança Não é nada disso que vocês não pensou, não é nada disso que vocês não pensou É devido a não desculpar, é devido a não desculpar Sucesso! É só o horror! Zé dos decretos, é show! Zé dos decretos, é show! Zé dos decretos 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 Música Vamos, quebra tudo! Vamos, quebra tudo! Cadê o gritinho da cara? Música Música Essa vai para o nosso querido Hélio Ramos e toda equipe! Música Alô Gil Geraldo, grande vereador lá do povo Marinho Lima, secretário de transporte É pra você, meu irmão Música 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 Nesse é o Zé dos Teclados Ao vivo e essa analisação, o Truvão Azul Alô da Vida Anariei Música 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 Aqui vai o meu abraço, meu atento de novo Para o prefeito desta terra, o amigo do povo Alô Hélio Ramos, amigo do sertão Música 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 Zé dos Teclados É show Música Música Esse é o Zé dos Teclados O Calvão das Teclados Música Você brilha mais que gira só Música Aqui vejo tanta beleza Música Sou corpo queimado de sol Música Nas praias de nossa fortaleza Música Você gira mais que gira só Música Menina, você me enlouquece Você me deixa louco de paixão Menina, você é uma loucura Seu jeito mexe com meu coração Ei menina, menina beleza Ei menina, menina de fortaleza Ei menina, menina beleza Ei menina, menina de fortaleza Menina, você me enlouquece Você me deixa louco de paixão Menina, você é uma loucura Seu jeito mexe com meu coração Ei menina, menina beleza Ei menina, menina de fortaleza Ei menina, menina beleza Ei menina, menina de fortaleza É o forró, sai dos teclados, o cowboy das teclas Esse é o Zé dos Teclados, o cowboy das teclas Apoio, CLM Produções, Carlos Leônidas E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip-hop misturado com o porró E o bagulho é louco, o barato é doido, sangue bom, se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip-hop misturado com o porró E o bagulho é louco, o barato é doido, sangue bom, se liga só E o bagulho é louco, sangue bom se liga só E o bagulho é louco, sangue bom se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom se liga só Zé dos teclados, o cowboy das teclas Música 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 Fila dentro dos teus olhos e dizem, não vivo sem você, não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem, tento fingir, mas não dá pra esconder. Ai, eu sonhei nas loutes vagas, com teu amor, aproveito, vejo, magoei, minha dor. Pensei te esquecer, não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar, te amar. Faço tempo eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem, tento fingir, mas não dá pra esconder. Ai, eu sonhei nas loutes vagas, com teu amor, aproveito, vejo, magoei, minha dor. Tentei te esquecer, não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Eu, por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar, te amar. Faço tempo eu não esquecer, não deu, não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar, te amar. Faço tempo eu não esqueço, não esqueço de te amar. Esse é o Zé dos Teclados, o Calvói das Teclas. Contados para a show, 8222-9397. O que será que você faz nesse momento? Eu não aguento essa pergunta no meu coração Desde o dia em que você saiu de casa Uma carência misturada com paixão O meu desejo era te dar milhões de beijos Mas me contigo e te dei milhões de asas A sua decisão Mas uma carência misturada com paixão É difícil demais de se controlar É saudade demais de um peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um seguro, vem agora Mas uma carência misturada com paixão É difícil demais de se controlar É saudade demais de um peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Deixa tudo pra lá e vem embora Vou te dar um seguro, vem agora É saudade demais de um peito só 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 Te amo, te amo, amor Te amo, meu bem Mary Lovinho Mas agora no que vai, vai, louco 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 E vai, vai, lo E vai, vai, lo E vai, vai, lo E vai, vai, lo E vou voltar pra Nova York A procura de novo amor My body love you Mas agora no que vai, vai, lo E 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 vai, vai, lo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uw 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 U O que é isso?